E fala galera, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje, estamos aqui de volta para mais um vídeo de Mini DayZ. O vídeo de hoje vai ser um vídeo prometido aqui, no vídeo passado, que eu vou estar fazendo duas coisas. Eu tenho duas coisas em mente para o vídeo de hoje, que é explicar um pouco sobre base e explicar também como é que encontra machado. Vamos entrar aqui no jogo, que eu já estou jogando aqui faz dois dias. Eu acho que comecei ontem à noite, joguei mais um pouco hoje, bora ver que mais ou menos onde eu estou. Deixa eu baixar o volume do jogo bastante. Acabei chegando aqui galera, na quarta ilha. Depois eu vou estar mostrando como é que passa de ilha em ilha. Essa aqui é a última ilha do jogo. E eu cheguei aqui com esse loot aqui, já tenho duas cantis, que servem para encher de água. Eu não preciso estar pegando água, procurando comidas enlatadas e tal. E tenho bastante arroz e tenho uma arma. E tenho minha tenda, que é a de uma personagem que eu uso. Como eu falei a vocês, é bom vocês desbloquearem o personagem e tal. Nosso objetivo aqui galera, vai ser montar uma base. Procurar um bom lugar para montar uma base e encontrar machado. Um bom lugar para montar uma base vai ser longe, tipo de... Como é que eu posso explicar? Vai ser longe de... Da civilização, se é assim que eu posso dizer. Longe de cidade e tal. Porque é onde vai ter muitos zumbis, então é para a gente evitar esse contato direto com os zumbis. Mas eu estou pensando... Vamos aqui para cima, aproveitar que também está de noite. Bora ver o que a gente pode fazer aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho, mas não tanto. Tem um pão de gasolina aqui, já vamos ver o que a gente tem aqui. Temos aqui uma bateria, acho que eu não vou precisar dessas coisas agora. Um saco de batata que a gente vai precisar para fazer um... Olha, tem uma habilidade liberada aqui, já vamos ver o que a gente vai usar aqui. Eu vou... Já estou conseguindo enxergar melhor a noite. Eu vou colocar esse aqui para atacar os zumbis mais fácil. Galera, deve estar muito ruim para assistir. Se estiver muito ruim, eu vou dar um pulo para quando estiver já de dia. Dar um pequeno corte, mas não sei se eu vou fazer isso exatamente. E voltando aqui. Explicando aqui mais ou menos como é que faz para montar a base. Você tem que montar a base aqui no lugar onde fica... Onde fique longe do... De prédio, de lugar onde possa ter zumbi perto, tá ligado? Aí um exemplo que eu posso fazer aqui é... Onde tem lago, é muito bom você fazer onde tem lago. Tem um lago aqui em cima. Vamos ver aqui, deixa eu dar a volta. Tem um lago aqui em cima e essa cidade aqui não é muito boa. Essa ilha não é muito boa porque tem... Tudo muito perto, não tem nenhum lugar, tipo... Puramente na selva. Então, eu vou ter que me virar no lugar mais longe da civilização que possível. E que seja longe e próximo ao mesmo tempo. Deixa eu ficar muito longe também. Se eu tiver algum problema, vai dar para resolver rápido. Caramba, esses lobos aqui vão encher o saco. Vou tirar minha roupa aqui. Nossa, velho. Trabalha, na moral. Olha, esses bichos são muito chatos, na moral. Ah, vou tomar uma coisa aqui. Olha, vai esse saco aqui. Bora ver, gente. Vamos montar essa base mais ou menos aqui. Mais ou menos lá em cima. Bem lá no topo lá. Vou evitar passar por cidade agora. Depois que eu montar minha base, eu vou ir atrás do machado. Que é para poder construir as cercas e tal. Porque se eu deixar minha base livre, os lobos vão acabar rasgando. E aí vai ser problema. Vai ter adiantado nada ter montado a base. E o bom de ficar, tipo, na selva é que você consegue comida fácil. Porque tem bastante animais para você ir caçando. Essas frutas aqui. Essas cabaninhas também que são boas para você conseguir... Conseguir armas. Ela dropa arma. Pronto, aqui vai ser o melhor lugar possível. Porque aqui tem um rio na parte de baixo. Temos aqui o vão do meio. E temos um rio aqui na parte de cima. Vamos ver aqui. Temos um rio aqui. Ou seja, a gente pode montar aqui entre esse meio termo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer ela tanto aqui, porém aqui vai estar muito perto da... Muito perto da cidade ali. Ou seja, eu vou fazer nesse lado de cá. Eu posso fazer ela aqui, próximo a essa muralha de árvore aqui. Vamos dar uma olhada melhor. Coleta essas frutas aqui. Vamos dar uma observada para o melhor lugar aqui para a gente estar montando. Tem essa parte de baixo. Por que o rio? Pelo rio você pode pescar. Você pode também usar como... Uma barreira natural. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu posso colocar ela aqui. Porque eu já vou usar essa parte aqui como... Por aqui não vai ter como zumbi vir. O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui. Eu vou montar a base exatamente nesse canto ali. Naquele canto ali. Bora ver se dá certo. Está vendo que a cor da tenda ficou... Ficou escura porque não pode. Quando fica clara é porque dá para colocar. Então a gente vai mexendo até encontrar a posição que dê para... Colocar. Ok, dá para colocar aqui. Dá? Ainda não. Calma. Calma aí. Achei a posição certinha que dê para armar. Pronto. A gente conseguiu armar. Daqui não vai ter como ouvir zumbi nenhum para poder atacar a nossa tenda. Vamos agora colocar as coisas aqui dentro que a gente não vai usar. A gente vai sair apenas com um cantil. Fica apenas com um cantil. Jogar essa pistola. Jogar essa 12 aqui. Vou ficar apenas com... Comida e água na mão. De comida servem essas frutas aqui. E agora vamos em busca do machado. Uma dica para encontrar machado é ir nos postos... Nos corpos de bombeiro. Que eu vou estar deixando marcado aí. Mas é esse que está do lado do posto de gasolina. E larejo em quem tem garagens. Ou celeiro. Os melhores lugares são celeiros, garagens... Celeiros, garagens e bombeiros. No bombeiro porque tem como você encontrar aquele... Aquele machado que é um pouco melhor. Que é o machado em chamas. Ele é um machado já bem melhor que... Do que esse que a gente usa normalmente no caso. E para avisar também... Tipo, você tem que voltar... Você tem que ter um horário para voltar para casa. Caramba, está cheio. Porque tem uma hora que acontece o ataque dos nubis na sua tenda. Ou seja, por isso que você tem que voltar para defender lá. Porque senão você pode acabar perdendo sua tenda. Ela acaba rasgando. Caraca, eu vou ter problemas sérios aqui com esses nubis. Vamos ver se a gente vai dar sorte de... Matar logo eles. Bora lá. Ok. Boca cheijar um curativo. E aí galera, depois que vocês montaram a tenda de vocês... No básico é só... Vocês ir coletando recursos. Arrumar alguma coisa para você poder plantar. Ir reunindo frutas. Se você encontrar alguma verdura que tenha só uma e você tenha comida... Você pode pegar ela e plantar. Se você tiver uma pá, uma forquilha ou uma picareta. Ai meu Deus, já tem bandido aqui. Ele está armado. Deixa eu sair daqui. Tem que sair daqui, senão ele vai acabar me matando. Estou sem arma aqui. Não dá para procurar briga com ele não. Vamos lá no corpo de bombeiro para ver se a gente encontrou o machado. Se não encontrar nessa aqui, eu faço... Eu deixo como título, por exemplo, que é para ensinar um pouco sobre base. É um vídeo dois em um que dá para a gente aprender sobre base. E sobre... Tomar cuidado, mano. Para não chamar muita atenção de subir. Pior que não tem nem como, velho. Olha, já tem gasolina ali. Bora subir nossa barra de fome e sede aqui para... Recuperar essa vida que a gente perdeu. Não correr nenhum risco. Eu tenho aqui um sinalizador. É bom para se defender de noite. Tem gasolina. Bora ver se a gente acha um carro, né? Bora ver o que é esse aqui. Uma calça de trabalhador. Dá até para me pegar ela. Ela está perto aqui. Depois eu vou lá em cima, levo essa roupa que eu estou aqui e substituo. Aqui, esses lugares aqui, essas cabanas aqui, tem chance de encontrar machado. Vamos ver? Não, não. Essa aqui não tinha. Essas casas assim você não acha. Então, você vai na cidade, lute a tudo normal. Porém, os lugares onde vai dropar é a garagem, celeiros, essas cabanas de madeira e também dentro dos bombeiros, que é o lugar onde você vai encontrar. Fora isso, tem chance de você encontrar outros lugares, porém, as sensações são pequenas. Bem pequenas. Vamos ver. Munição, velho. Está bem de dia. Eu não vou pegar sinalizador, não. Vou pegar essa munição aqui, porque se eu encontrar uma magna, vai ser boa. Vamos ver. Cidade aqui não tem muita coisa, não. Tem um lugar ali. Eu vou passar naquele vilarejo lá na frente. Vamos passar aqui no posto de gasolina. Munição de 762. Eu vou pegar essa munição de 762. É bom vocês reunirem toda a munição que vocês puderem, assim que você montar a tenda. Porque dependendo da arma que você achar, você já vai ter a munição em casa. É só pegar a arma e pronto. Vamos lá. Mais gasolina. O banque aqui, minha base, onde está ali, aquele pontinho azul, está bem perto daqui. Caso eu encontre um carro. Tem esse saco de batata também aqui, que é bom. Serve para você fazer mochila. E eu vou... Eu vou levar ele. Tem... Essa bebida aqui, eu vou levar. Se o vídeo estiver muito grande, eu corto algumas partes e tal. As partes que eu estou andando. Aqui, esses lugares aqui. Isso aqui que é o celeiro que eu falo. Vamos entrar aqui. Vamos fazer uns planos aqui. Umas ataduras. Vocês podem ver que tem calça, camisa, atadura. Essas coisas. Vamos matar esse zumbi aqui. Matamos. Vamos ver se a gente tem sorte de ter nesse aqui. Aí, galera. Comprovando o que eu falei. A chance maior de você encontrar nesse celeiro, nas cabanas, no corpo de bombeira. Agora a gente já conseguiu o objetivo que a gente queria. É só vocês fazerem a mesma coisa aí, quando vocês estiverem jogando. Vocês foram montar uma base. Ou então, até para sair da primeira ilha. Porque para sair da primeira ilha, você precisa de madeira. Caso você não encontrar, você precisa do machado para cortar uma árvore. Alguma coisa do tipo. E aí, você consegue sair da ilha. Então. Foi até fácil encontrar aqui. Não foi tão difícil. Não foi algo tão... Tão difícil de achar. É só vocês repetirem aí, quando vocês estiverem jogando. Vamos levar essa munição para casa aqui. Porque... Vai ser... No básico é isso. Bora ver o que a gente tem aqui. Vamos terminar de dar uma luteada aqui. Nossa, que sorte, velho. Não, não, zoeira. Vem, que sorte, velho. Eu ia trazer um outro vídeo ensinando como é que encontra a tenda civil. E acaba que é... Encontrei mais uma tenda civil. Vamos levar essas munições aqui. Vai dar para montar uma base top. Agora que a gente tem duas tendas civil. A gente tem aquela. Só tem que tomar cuidado que tem um bandido vindo aqui, velho. Tomar cuidado para não morrer. Tomar cuidado com ele. Ele está sem arma. O policial matou ele. A gente vai lá matar o policial e pegar o lute. Matamos. Vamos ver o que ele tem de lute. Poucas coisas. Uma pistola, tem munição. Galera, esse vídeo aqui, tipo, muita sorte, velho. Muita sorte mesmo a gente deu aqui agora. As chances de isso aqui acontecer são poucas. Pouquíssimas chances de isso aqui acontecer. Vamos comejar isso aqui. Nossa, que headshot. Já mato esse cara aqui. Já conseguimos o machado. Agora eu vou logo para casa. Para a base. Montar a segunda tenda. E... Deixar esse machado lá. Porque... Se eu ficar lutando contra os zumbis com esse machado aqui. Eu vou acabar quebrando ele. E não é o que eu quero. Eu quero ele para poder... Montar as coisas que eu tenho para montar aqui. Eu vou usar minha pistola aqui. Para me livrar desses lobos aqui. Que eles dão muito trabalho. Então, galera. No básico é isso aí. Vocês viram que a dica que eu dei funciona e muito. Só basta você ir andando pelos vilarejos. Tentar encontrar garagem, celeiros. É muito fácil, velho. Muito fácil mesmo. Antigamente tinha muito problema. A maioria da galera que joga esse jogo nunca saiu da primeira ilha. Ou só foi até a segunda, sei lá. E não é algo muito difícil. E assim sucessivamente. Para você sair da primeira ilha, você precisa de madeira. Na segunda, você precisa de fita adesiva. Que eu vou ensinar também como é que se encontra. E na outra, você precisa de gasolina. Que é essa que eu estou. Deve estar cheio de zumbi aqui em cima, velho. Deixa eu dar uma olhada. Não, não tem não. Ok. Agora a gente vai dar uma olhada aqui nas coisas. Trouxe munição para minha 12. Já vou estar municiado. Agora eu tenho comida. Vamos jogar esse arroz aqui que eu não vou precisar dele. E estou com essa pistola aqui que está bem melhor. Eu vou tirar as balas dessa. Vamos municiar ela. E pronto. Agora a gente vai fazer o que? Vou montar a segunda base aqui. A segunda tenda. Bem do ladinho da outra. Para não ter espaço de um zumbi ficar entre as duas. Vamos lá. Caraca, esse vídeo vai ficar muito completo. Um vídeo sobre base. E sobre como encontrar machado. Esse é um vídeo bem legal para vocês. E é isso aí galera. Esse vídeo foi o vídeo de hoje. Temos aqui agora duas bases. Precisamos ficar despreocupados agora. Agora a gente pode guardar nossos índices. Agora a gente tem tudo. E para quem não sabe como é que funciona a cerca. Eu vou explicar aqui bem em breve. Porque o vídeo deve estar ficando grande. Então você vai procurar uma árvore. Vamos comer aqui já. Vamos procurar uma árvore. E você vai precisar de um tronco de árvore e cinco gravetos. Temos aqui cinco. Vocês vão chegar perto do local. Onde vocês vão fazer a cerca. O que é o cercado. Vai unir aqui os gravetos com a... Com os troncos de madeira. E vai apertar em costura e cerca. E aí vocês... Podem girar e tal. E aquele mesmo esquema. Se tiver verde claro. Tá bom. Se tiver verde escuro. É porque não pode colocar. E no básico é isso. Eu vou vir para a posição aqui melhor. Vocês podem construir fogueira também. Vocês que vão escolher. O que é que vocês vão... Vamos colocar aqui. Para nenhum zumbi vir aqui por trás. E acabar destruindo a nossa base aqui por trás. Ainda mais se vir zumbi rook, galera. É o maior problema que vocês vão ter. Vai ser zumbi rook. Aí eu acho que o quê? Acho que aqui não tem como mais... Nenhum zumbi vir. E assim vocês vão. Vocês vão lá. Recolhe mais graveto. E nunca saia para combate com seus machados. Guarde sempre seu machado em casa e saia com a mão vazia ou então com qualquer outra coisa. Porque senão vocês vão acabar perdendo o machado de vocês. Volta mais um graveto. E assim vocês vão. Aqui tem graveto aqui. Aí cinco gravetos. Mais uma coisa de lenha. E vocês vão construindo a base de vocês. Tem que ter comida. Tenha primeiro comida para depois você construir sua base. Senão você pode acabar morrendo de fome ou sede. Antes de conseguir concluir a base inteira. E aí vocês vão. Tem que ficar verde claro. Aí vocês vão lá. E assim vai. E assim vocês vão construindo a base de vocês. Quando a base estiver pronta eu posso trazer em outro vídeo. Se eu ainda estiver vivo nesse mapa aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. Fui.